Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thais Azevedo e este é o canal Mãe Fisteira Sim, aqui você vai ver de tudo. Se você é novo por aqui, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é muito importante. O dia dos professores está chegando e é agora dia 15 de outubro de 2022, né? Todo ano dia 15 de outubro e nós, papeleiras, não podemos ficar de fora dessa. Essa data é uma das que mais vende, né? Tirando aí o dia das mães e o dia dos namorados, né? Que a gente consegue faturar bastante, né? Então, hoje eu vim falar sobre o dia dos professores e vim ensinar para vocês como fazer rótulos e tags bem fofinhos e personalizados lá no Estúdio Silhouette. Bora lá? Eu já estou aqui com o meu estúdio aberto. Se você não tiver o Estúdio Silhouette, só é clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você baixar gratuitamente, tá bom? E se você também não souber utilizar o estúdio, eu também vou deixar um link na descrição ensinando você o passo a passo de como está usando esse programa maravilhoso que nos dá a possibilidade de fazer várias criações, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um retângulo, um quadrado e um círculo, tá bom? Eu vou estar utilizando essas três formas para a gente poder estar usando aí não só como tags, mas também como rótulos para estar finalizando aí os nossos personalizados e os mimos para ser entregue aí aos professores, tá bom? Então, aqui do nosso lado esquerdo da tela, né? Tem uma ferramenta chamada desenho. Então, eu vou usar essa primeira opção aqui, ó. Desenho retângulo, certo? Ele tanto faz desenho retângulo como um quadrado, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, eu vou desenhar aqui primeiro um retângulo e vou colocar a medida aqui em cima, ó. De seis de largura... Seis de... Seis de altura... Por dez de largura, certo? Para ficar aí uma tag bem legal, bem grande, certo? Aí, aqui também, nessa mesma janela, eu vou estar fazendo um quadrado, certo? E vou colocar num tamanho aí, ó, de cinco por cinco, certo? Só lembrando que esses tamanhos você pode estar fazendo alteração, tá bom? E vou usar também na janela aqui, ó, esse desenhar elipse, tá? Que eu vou fazer aqui um círculo e vou colocar aqui no tamanho, ó, seis por seis, tá? Tô colocando tamanhos aleatórios, mas aí você pode fazer no tamanho que vocês acharem melhor, tá bom? E agora, eu vou mostrar para vocês os papéis digitais que eu tenho aqui disponível. Que, inclusive, eu peguei lá no blog, né? Arquivos digitais grátis. E eu vou estar deixando também o link do site deles na descrição desse vídeo, tá bom? Caso vocês queiram baixar os elementos lá gratuitamente, tá bom? Tem vários temas e também não só de festas, mas também com temas sazonais. Que, no caso, é esse aqui do Dia dos Professores, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Eu não vou nem colocar agora um papel digital. Eu vou querer adicionar os elementos que eu vou estar fazendo aqui para esse tema, tá bom? Então, eu vou fazer de duas formas aqui para vocês verem. Uma é uma forma para você fazer em 3D, em camada, e o outro simples, tá? Então, bora lá. Vamos vir aqui em arquivo, mesclar. E aí, ele vai abrir aqui as pastas, né? Você vai escolher o que você achar mais viável para você, tá bom? Então, ó, você está vendo aqui que tem vários elementos do Dia dos Professores, tá? Tem ela como bonequinha, tem livros, tem lápis, enfim, livros. Eu vou estar utilizando esse aqui da Corujinha, que eu achei a coisa mais linda, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa ele carregar. Certo. Ele abriu aqui. Você está vendo que ele tem um contorno vermelho ao redor, tá? Isso aqui não vai fazer diferença na hora da impressão. Mas, se você não gostar, você pode vir aqui do seu lado direito, o estilo de linha, vem aqui em cores e remove essa cor de contorno, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou redimensionar ele. E eu vou fazer uma tagzinha em 3D primeiro, tá? Para vocês aprenderem como é que faz. Eu vou trazer esse meu retângulo para cá. Esse retângulo, ele está aí, ó, com 6 por 10, certo? Aí, agora, vamos ver qual o tamanho ideal para ficar aqui esse nosso, essa nossa corujinha, tá bom? Eu vou botar ela aqui, ó, em torno de 5 de altura, mais ou menos, certo? Porque aí, fica um tamanho bem legal, certo? Para ela poder ficar 3D e de um jeito bem fofinho, o que é que a gente vai fazer? Aqui do nosso lado direito, tem essa estrelinha que se chama janela de deslocamento, tá? Eu vou fazer um deslocamento. O meu estúdio, ele está em centímetros, ok? Mas eu vou fazer um com distanciamento de 0.100, certo? Que aí é um distanciamento bem pequenininho mesmo, tá? Se vocês repararem, o que está selecionado é apenas o deslocamento. Então, eu vou segurar o Shift no meu teclado e vou selecionar o meu retângulo, tá bom? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, em Fundir, certo? Quando eu clico em Fundir, você vê que o meu retângulo, ele já tomou a forma aqui, ó, do final da nossa corujinha. Ok? Então, agora eu vou adicionar o meu papel digital dentro desse meu retângulo. E para ficar bem mais fácil, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta, sem ser dentro do próprio estúdio, tá bom? Vou vir aqui na pasta de papéis digitais. E aqui, ó, tem várias opções. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Ó, tem várias opções aqui, ó, de papéis digitais, certo? Eu vou escolher um desses aqui, para a gente poder estar colocando lá, tá bom? Bora lá. Vou escolher esse aqui. Aí, eu vou arrastar ele para dentro do meu estúdio e vou posicionar ele aqui, ó, bem pertinho. É... bem pertinho não, né? Em cima mesmo do meu retângulo, tá bom? E aí, o retângulo, ele vai ficar todo preenchido com o papel digital que eu acabei de utilizar. Se acontecer isso aqui, que está aqui na tela, é porque ele deu erro, mas não tem problema. Ele só vai sair quando você fechar o estúdio, tá bom? Normalmente, isso acontece. Se você quiser alterar, quiser colocar outro, por exemplo, bora lá. Eu vou arrastar aqui novamente, ó. Vou vir aqui, ó. Vou posicionar ele aqui de novo. Deixa carregar. Se o papel digital, ele for muito pesado, ele realmente demora a carregar, tá, gente? Ó, posicionei ele aqui, mas ele não ficou tão legal com a nossa corujinha. Então, eu vou deixar o anterior mesmo, certo? Ó, do jeito que ele está aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa minha corujinha. Aqui do meu lado direito, tem uma janela chamada de replicar. Eu vou replicar ela para a minha direita, certo? E esse aqui vai ser o nosso aplique, tá? Eu vou só dar um... Não, acho que não vai precisar nem dar um deslocamento. Na hora que for fazer o corte, ele vai cortar bem certinho. E aí, a gente aplica aqui em cima. Você pode fazer quantas camadas você quiser, tá certo? Deixa eu só puxar para cá para ficar melhor. É, bora lá. Agora, nós vamos escrever uma frase. Uma frase que combine bastante aí com o tema do dia dos professores. Vamos começar já colocando assim, ó. Feliz dia dos professores. Eita. Professores. Aí, eu vou vir aqui, ó. Clico aqui. Na parte de cima, eu vou deixar ele centralizado. Aqui do meu lado direito, tem o ar que é das fontes, né? O estilo de texto que eu quero, certo? Bora lá. Vamos escolher aqui uma fonte bem bonita, bem legal. Se vocês repararem também, ó. Essa fonte, uma letra está sobre a outra. Para que não aconteça isso, a gente vai fazer o seguinte. Clica com o botão direito em cima, fundir. E eles vão se juntar, certo? Isso é bom também, porque aí, ó. Já que eu quero essa fonte e ela estava muito afastada, ó. Eu consigo posicionar aqui em cima. Ó, seleciono tudo novamente. Clico com o botão direito em cima e agrupo, ok? E agora, nós vamos dar uma cor para essa, para essa nossa fonte, tá? Vou botar aqui um rosinha. Pegar aqui, que ele não foi tudo. Agrupar. Rosa. Certo? E vou fazer um deslocamento aqui, porque eu quero que ele tenha um contorno branco. Aplico. Vou vir aqui, ó, na cor. Boto branco. Seleciono tudo. Agrupar. Venho aqui na cor de linha, né? E tiro esse tom de vermelho que fica, tá? Agora eu vou redimensionar aqui. Deixa eu diminuir aqui, para poder conseguir colocar aqui, ó. Melhor. Feliz dia dos professores. Certo? E aqui você pode colocar, por exemplo, assim, ó. Uma bala. Um bombom. Deixa eu mostrar aqui para vocês como vai ficar. Aqui, gente. Baixei essa imagem do bis aqui, ó. Só para vocês verem mais ou menos como vai ficar, ó. Aí você pode botar um chocolate. Você pode botar um seu universo. Você pode botar um bis, um prestígio. Enfim. Fica aí a critério de vocês, tá bom? Para vocês fazerem. E aqui, ó. Fica o nosso apliquezinho aqui em cima. E fica a coisa mais linda, tá? Depois de vocês fazerem a impressão, tá bom? E bora lá fazer agora o do nosso rótulo redondo, tá? Os rótulos, eles servem para você também fechar embalagens, você fechar a sacola, você colocar em cima de algum produto que seja redondo, tá? Pode ser também o cofrinho, na tampa do cofrinho, na tampa de latinha. Enfim. Fica aí a critério de vocês também, tá certo? Então, eu vou posicionar aqui primeiro o nosso papel digital, certo? Vamos vir aqui, ó, no nosso papel digital. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, de azul. Nós já fizemos um com o tom rosinha. Agora, nós vamos escolher um tonzinho de azul. Ó, posicionei ele aqui, certo? E agora, eu vou aqui em arquivo e mesclar para poder adicionar uma imagem também, tá? Eu vou colocar essa corujinha aqui azulzinha. Até porque existem professores homens também, tá? Não é só mulher. Então, bora aí dar presente para todos os professores, tá? Independente do sexo. Então, eu vou aqui redimensionar. Tá aqui, ó, 5 centímetros. Mas aí, é só para eu poder visualizar melhor, tá, gente? Então, agora eu vou colocar ele aqui, ó, do jeito que ele tá aqui. Vou tirar a cor da linha. Eu, particularmente, não gosto de ficar vendo essa linha vermelha, tá? Então, eu vou botar ele aqui, ó, bem aqui no meio. E vou fazer assim, ó. Cadê? Feliz dia. Vamos botar aqui uma cor, a fonte, né? Primeiro. Bora lá escolher uma fonte aqui bem legal. Ih, como é... Ó, é difícil, viu? Vou botar esse aqui. Vocês viram também que aqui tá a mesma coisa, né? Uma fonte dentro da outra, né? Uma letra dentro da outra. É só clicar em fundir e ele volta normal, tá? Depois você seleciona tudo e agrupa. Aí, agora eu vou colocar aqui, ó, no tom de azul. Certo? Feliz dia. Aí, eu vou botar aqui, ó. Do professor. Certo? E vou escolher aqui a mesma fonte também. Vou fundir pra ele poder unir, né? Tudo. Agrupo. E vou dar uma corzinha aqui azul também, tá? Só que eu vou redimensionar pra poder caber tudo aqui dentro do meu círculo, tá? Do meu rótulo redondo. Porque eu tô ensinando dessa forma. Pra que vocês não se limitem a pegar só rótulo pronto, gente. Isso aqui vocês têm que aprender a criar também, tá? Isso aqui faz toda a diferença. Porque você pode personalizar do jeito que vocês querem, tá certo? E também escolher a fonte, tudo do jeito que vocês querem. Eu tirei o contorno vermelho, mas aqui eu vou fazer um pequeno deslocamento também. Deixa eu diminuir aqui, senão esse deslocamento vai ficar muito grande. Ó, deixa eu diminuir. Fazer um deslocamentozinho aqui. Tá 0,50. 0,50. 0,50. Aplico. Eu vou colocar no tom... Não vou botar um branco, não. Vou ver se eu acho um azul escuro aqui. Pra poder... Aqui, na paletinha de cores. Pronto. Aí eu vou clicar em shift. Clico no meu nome. Feliz dia. E a grupo, tá? Pra poder selecionar os dois, certo? Pra os dois ficarem uma coisa só. Vou tirar essa cor de linha aqui, vermelha. Ó, ok? Pronto. Aqui o do professor é a mesma coisa. Ó, eu vou deslocar. Vou botar esse azul escuro. De deslocamento. Ó. Agrupo. E vou tirar a cor da linha também. Vou só redimensionar aqui, pra ele poder caber certinho aqui embaixo. Aí, seleciono tudo agora. Agrupo. E já tá pronto aqui o meu rótulo, tá? Um rótulo redondo. Ó, já fiz dois. Vê como é legal você aprender a criar suas próprias artes. Assim fica muito mais fácil. E você consegue fazer algo bem exclusivo pra uma única pessoa, tá certo? E aqui agora, o nosso quadrado, tá? O quadrado, ele serve também pra você não só fazer tags, né? Pra pendurar, tipo, lembrança e tal. Uma lembrança pra você. Como também você usar como um rótulo, tá bom? Eu vou fazer ele no mesmo estilo que eu fiz o do dia dos professores, tá? Sendo que eu vou fazer de uma forma aqui bem diferente. Eu vou tá utilizando um elemento aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. É das canetinhas. Que eu achei muito bonito também. Ó. Vamos lá. Vou tá aqui quatro centímetros. De altura. Ó. E vou posicionar ele aqui, desse jeito, ó. Certo? Aí, eu vou vir aqui em deslocamento. Vou deslocar 0.100, igual o da coruja. Certo? O deslocamento tá selecionado. Eu vou clicar em Shift no meu teclado. E vou clicar no quadrado. Clico com o botão direito e fundir. Certo? Viu como ficou legal? Essa forma aqui, ó. Tanto faz você fazer 3D, como você deixar assim do jeitinho que tá, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. No meu papéis digitais. Certo? E vou escolher esse outro estilo aqui, ó. Que tem uma canetinha também. Vê como é legal. Deixa ele carregar. Olha só como ficou lindo esse aqui, gente. Coisa mais linda, né? Então, agora a gente vai fazer e escrever aqui, ó. Bora lá. Nosso agradecimento. Deixa eu diminuir aqui pra poder enxergar juntamente com vocês, tá? Cadê? Nosso agradecimento por repartir seu conhecimento. 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 Agora eu vou pegar aqui, ó. Acho que do jeitinho que tá, tá bom. Eu vou escolher uma cor aqui vermelho. Certo? Vou tirar aqui o contorno também. Vou escolher uma fonte aqui, bem legal. Ahn... Bora lá. Esse aqui ficou bem legal. Só que eu vou jogar esse aqui pra baixo, ó. Seu conhecimento. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Vou centralizar. Vou diminuir. Vou posicionar ele aqui, ó. Se você quiser cortar ele na máquina, eu vou mostrar pra vocês como fazer também o furinho pra você fazer estilo tag, tá? Ó. Do jeitinho que ele tá aqui, tá ótimo. Certo? Aqui embaixo também vocês podem colocar um doce ou algo do tipo, ó. Vou colocar esse bis aqui também. Só pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Ó. Um bis ou um chocolate ou um batom garoto, enfim. Aí aqui do nosso lado esquerdo, onde a gente selecionou pra fazer o círculo, a gente vai fazer um círculo também aqui. Pode ser qualquer tamanho, tá? Você vai redimensionar e vai posicionar ele em qualquer lugar aqui que vocês queiram fazer tag. Normalmente se coloca aqui desse lado, tá? Por conta que a tag ela vai ficar pendurada. Então eu vou diminuir aqui, ó. Deixa eu ver. Pronto. Aí agora só é juntar tudo e agrupar, certo? E aqui tá pronta a nossa tag ou nosso rótulo, né? Vai aí de acordo com o que vocês quiserem utilizar, tá? Deixa eu só unir todos aqui. Pra vocês visualizarem melhor tudo, tá bom? Vou agrupar aqui. Deixa eu aproximar. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peguem todas essas dicas, tá bom? Porque é fundamental que vocês façam a criação de arte de vocês. E não ficar dependendo aí, tá? De artes prontas, de kit digital pronto. De quem já lançou, de quem não lançou. Então, ó. Corram atrás dos seus sonhos, certo? Não deixe de fazer algo porque você diz que não consegue. Estamos aqui, ó. No YouTube. A Mãe Festeira. Pra ensinar tudo pra vocês, tá certo? Então, assim, ó. Não se limitem a nada. Eu também não me limito a nada. Tudo que eu passo pra vocês, eu venho aprendendo diariamente, tá bom? Então, assim, ó. Não se limitem a nada. Pesquisem muito. Estudem. É isso que eu passo sempre pra vocês e pros meus alunos, tá certo? Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. E se vocês fizerem a própria arte de vocês, tá? Se baseando aqui pela nossa aula de hoje. Me marca lá no Instagram, que é o arroba Mãe Festeira Assim. E eu vou ter o maior prazer de estar repostando vocês, tá bom? Muitas vendas aí nesse mês de outubro, tá? Pra o dia dos professores. Faturem bastante, tá? Um cheiro pra todos vocês. E até a próxima aula.